Estamos executando a simulação de uma entrada tática, onde os militares vão treinar situações que eles possam vir a praticar dentro da situação do Haiti, onde essa entrada tática visa buscar ou apreender algum material que tenha dentro de alguma casa ou algum cômodo, alguma construção que tenha no ambiente de operação, ou então até mesmo salvar alguma pessoa que esteja correndo algum perigo dentro dessa casa ou desse cômodo. Bom, então esse grupo de combate tem que, primeiramente, fazer um estudo prévio da área de operação do ambiente, do cômodo ou da casa, e ao entrar ele tem pouco tempo para avaliar o seu cômodo que ele entrou e tomar a decisão necessária para dar continuidade com a operação. Nesse momento ele executa a entrada em X. A entrada em X funciona como se um militar entrasse para um sentido do cômodo e o próximo militar entrasse no sentido oposto. Música